Eu sei que você tem muito conteúdo lírico, não vou mudar ninguém porque Deus deu a ele o livre-arbítrio Deus fez, cada um sabe o que faz O cara tem medo? Vem aqui rimar, me senta ligado, pode falar então aqui Meu parceiro, cê não aguenta no meu crime, meu parceiro aqui o pô é cabuloso Se liga meu parceiro e o moleque é guloso, você tá ligado? Então se prepara O boné é torto, mas não é mais torto sua cara, vai tomar no cu, eu vou falar Pode crer então, a cabeça não deixar, não sente, consegue entender Costa a cabeça, mas não vai cascar você, porque a rima aqui é eficaz Eu não vou ficar pra trás e pode crer, cês passam com o satanás Ei, a casa vai explodir Cê tá ligado aqui mano, cê é não Pelé, a minha cabeça é grande, é cheia de ideia Cê tá ligado eu vou falando aqui pra tu, moleque vai lá, tô mano Cê tá ligado irmão, aqui cê é novo, o chão tá pegando fogo Cê tá ligado mano, aqui chega na Sashina, cê tá pegando fogo, mas não tá mais pegando fogo Cê tá ligado, desviando atenção, cê tá ligado que a batalha é aqui irmão, então cê tá ligado que eu vou terminando aqui no Free Vai, 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 manda aí Eu vou mandar aí, eu vou mandar aqui o Free Pode crer então, fechado o bico com os MC Mas então aqui, pode crer e se prepara Não suariam, acho que foi sua cara Que pegou fogo, parceiro na improvisada Pegou fogo e os bombeiros apagaram na paulada Porque puta que pariu, que cara mais feia Se liga no parceiro, que as rima é verdadeiras É trinta segundos, pode parimar Então se liga aqui que pra hoje você não vai dar Depois dois segundos, pode crer o segundo round Mas cê tá ligado que o level underground já fechou E pode crer que eu dou o show Então se liga no parceiro, que é que cê não aguentou Cê tá ligado aqui MC Lowe Manda o profe Dê a caixinha de som, sabe andar de skate melhor que você Ali, ela tá mandando uns drift, sei lá, uns land skate Porra, vai retomar nos drift, que cê tá ligado irmão Vou falando aqui, porque eu não sou vacilão Salve aí pro pessoal, lá do grupo, lá do face Que mandou eu falar aqui nas rima Mas aqui não é face, puta merda Vou falar aqui, sabe, tá com a mão pra trás Tá cantando o hino nacional Mas tá ligado, que eu vou chegando aqui Cê não é MC Acabou? Mas eu continuo Porque eu sou rebelde e aqui no rap eu sou puro Errou o caralho, eu tô rimando ainda Fica de boa aí, que eu vou fazendo chacinha Aotação aqui ó, flow do low Mão pra cima, primeiro, mão pra cima pro flow do low Mão pra cima, flow do low Mão pra cima, flow do low Mas cê é louco, tá de irmão, vai dar 50 votos, cê é louco Tá, agora flow do sábio, mão pra cima, flow do sábio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 E aí, o que cê tá ligado aqui na rima? Eu chego sem sabotagem Levantaram todas as mãos, mas quantidade não é qualidade Porque cê tá ligado aqui, irmão Cês são forra do vacilão, eu sei O 2 e, tá da rima, tá da rima Vai falar no fó, moleque tá ligado Eu vou falar Vai comer um sushi lá no sushi max, tem uma placa aí Porque cê come sushi, melhor Que o que cê rima aqui no free Porque cê tá ligado Aqui tô sem ideia, mas mesmo assim No fó, aqui hoje, o estilo não beleza Aqui, em que estilo do fó aqui, meu irmão Eu vou mandando fó aqui, que não é vacilão Tá ligado, eu vou falar 2 e cantou e foi lá E já Agora eu vou chegar aqui então no segundo Se liga, meu parceiro, se cê vira a roda junto Pode ver então, porque tu é muito ruim Na moral então, cabeceira muito ruim Tá ligado, meu parceiro, que eu chego aqui na base Pode ver então, que eu não levo a casa Então se liga, meu parceiro, que tu é rap Pode ver então, destruído com o moleque Fica ali então, falando a minha mão pra trás Na moral então, quem? É você e sai Mas cê tá ligado, meu parceiro, que aqui é na moral Como eu disse, que a gente se deixou de enganar Vou no farial Tá ligado o que eu vou falar, eu prefiro não andar escrito, que eu vim assim rimar, rimar Aqui do improvisado, já que tá rindo do que? Tá rindo desse estiado, que tá lá do super moleque sem pederastia Mas tá ligado, mano, que cê tá com uma anemia Tá ligado, aqui na régua, cê tá com uma puta de uma amnésia Mas tá ligado, eu não vou falando nada com nada Mas tá ligado, mano, eu não é improvisado Ah, que eu não vou decorar, tô falando nada com nada Pra ti não poder me atacar Porque moleque, aqui não é Tô andando aqui com o bicho e o leque Mas pode crer que lá vai o baque Um bom guerreiro sempre tem o seu ataque Na moral então, quer falar o quê? Porque agora eu te discuto, então, não é que ia ser Vem aqui rimar, eu vou falar Então por que que ainda você não vai começar Porque cê tá ligado, ainda nem começou Porque pra mim, isso que tu falou, não passa de cocô Eu vou falar aqui, pode crer destruição Como já era pra esse vacinão A base mudou, não sei quanto tempo falta Mas cê tá ligado, que aqui não dá falta Pode crer então, que cê daqui já era Se liga no parceiro, que aqui já é pra fé